Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube E o canal preferido do Youtube, moçada Pode falar a verdade, fala a verdade aí É o canal preferido de muita gente do Youtube O pessoal cancelou Netflix, cancelou Sky, cancelou TV aberta, nem assiste mais É isso aí E eu quero mandar um abraço, eu quero mandar aquele abraço lá pro Frederico O Ana Fred, moçada, ele está maratonando Toda hora chega um comentário dele aqui No nosso... Um comentário dele aqui pra mim ver Nos vídeos mais antigos, beleza moçada? Moçada, dê a nossa live, hein? De sabadão, live surpresa, gostei, hein moçada? Deu um pico de 90 pessoas, sem aviso Vamos ver se a gente faz uma live toda sexta-feira Vocês topam? Então fala nos comentários aí, live toda sexta-feira Beleza? É isso aí Moçada, como vocês sabem já, nossa comunicação visual Quando eu estou com o boné da Rylux Significa que teremos um vídeo da Rylux Para a alegria do Dimas Gonói E pra começar com a Feeling Guys Toyota Rylux, modelo 17 Esse modelo novo O bicudo O modelo tubarão Testuda Bicuda Qual que é a opinião que você chama essa aí, milionária? A milionária Não sei qual que isso vai ser Moçada, vamos fazer limpeza de radiador O cliente, esse carro ainda está na garantia E ele foi na concessionária E cobraram pra ele limpar o radiador Um valor monstro Aí falou, não, não precisa fazer não E já de lá da revisão Já trouxe aqui, moçada E a gente já vai fazer um serviço de limpeza de radiador, moçada Então vocês vão acompanhar agora Qual que é o nosso procedimento aqui Na hora de limpar esse radiador, beleza? E aqui, moçada A gente vai remover o radiador fora Qual que é o nosso protocolo de serviço? Remoção do radiador fora Tira essa frente toda Lava todo esse compartimento dianteiro aqui Intercooler Intercooler Condensador do ar-condicionado Enfim Toda essa estrutura aqui Dos radiadores de ar, de óleo Todos os refrigeradores do motor Vamos lavar todos eles E vamos trocar o aditivo E dar um talentinho de aquilo pro nosso cliente Claro, vai tirar o radiador fora Se ela tirar a água fora Tem que botar um aditivo novo Nossa, paraflu Recomendadíssimo Quem conhece aí sabe da qualidade do paraflu Então vamos fazer isso aí Toyota Hilux 2017 Carro ainda em garantia Mas ela vai fazer um serviço conosco aqui Beleza, moçada? A nossa Famosa capa vermelha está instalada Mas como Vamos fazer a desmontagem da frente E a lavagem ali Então tem que Suspender ela Tem que estender Ela ali no capô Beleza? É isso aí Moçada do BDA 4x4 Se eu falei BDM Vocês me perdoem Moçada Moçada Aproveitando essa Arailux Deixa eu mostrar aqui Assim palho É danos de colisão Moçada Nesse palho Aqui Olha aqui Eita nós Olha a pancada Que ele levou Sábado agora A cliente acabou De comprar esse carro Levou essa pancada Aí moçada Acabou de comprar Veio a viagem Olha o mostrador Empenou Consegue ver o mostrador Empenado aí Vem aqui assim Empenou o mostrador Empenou bandeja Deve ter empenado Manga de eixo Enfim Vamos ter que Ele trouxe aqui Para a gente fazer Calcular os danos De colisão E as peças mecânicas Para consertar E também Chamar um funilheiro De confiança Para fazer a parte De funilaria Ou chapeação Beleza moçada Então é isso aí BDA 4x4 Turbo No ar É isso aí moçada Sabe que Sabe que hora é agora É hora de você Dar like nesse vídeo Ah Agora eu entendi Se inscreve no nosso canal Não é inscrito no nosso canal Considere se inscrever Beleza moçada É isso aí Dá aquela força para a gente Fortalece o canal Nos ajude Combinado É muito importante para nós Nós temos uma meta ambiciosa Chegar a 100 mil inscritos ainda De 2020 Será que conseguimos Eu acredito que sim Mas eu preciso de todos vocês Beleza Eu estava pensando Na comemoração Dos 10 mil inscritos Eu comprei a história Da garbosa E eu estava pensando Que história eu poderia contar Na sua comemorativa 50 mil inscritos Vamos lá 50 mil Fazer uma comemoração De 50 mil Aí o que eu pensei Contar a história Do meu Fusca É o primeiro carro Que eu tenho na vida Moçada Eu comprei ele na vida E ele está de volta comigo Vocês querem ver essa história? Então temos que chegar A 50 mil inscritos Beleza moçada Bora lá Então se inscreve Moçada do BDA 4x4 Moçada Esse aqui será o vídeo De sabadão Viu? Eu estava vendo ali Já está na hora De gravar o seu sabadão Daqui a pouco Perguntas e respostas Então será o vídeo De sabadão Hilux 2017 Fazendo limpeza De radiador Dá uma olhada Em como é que estava Sujo moçada Olha a quantidade De sujeira aqui Olha aí E grudou Gente Olha só Criou uma parede Olha aqui embaixo Olha minha mão Com ele Ficou Impressionante Olha Tá vendo aí moçada Então radiador removido Certo Radiador removido Vai ser lavado agora Aqui na frente Olha a importância Moçada Desse nosso protocolo De limpeza de radiador Moçada Esse aqui é o nosso Protocolo De limpeza de radiador Beleza Vocês já viram Várias a gente Fazendo esse tipo de serviço Desmonta a frente Solta aqui Esse aqui é um intercooler Da camionete Certo Intercooler Ali o condensador de ar Separa os dois Remove o radiador Radiador Tá vendo Radiador removido Certo Ele será lavado Fora do veículo Aqui Na frente Da camionete O radiador O Como eu vou falar aqui moçada O Condensador Acabei de falar o nome Esqueci Condensador Intercooler Serão lavados Aí no local Certo Lavar tudo Essas conexões Percebam Percebam aqui Percebam aqui A sujeira Que está aqui Nessa coluna Nessa travessa Do câmbio Na frente Perceba aqui Como está Essa sujeira Eu quero que vocês vejam Façam um contraponto Após o serviço Aqui O nosso protocolo Águia De limpeza De radiador Moçada De limpeza De radiador Beleza Olha certinho E vamos Seguir Liberar o eugênio Para trabalhar Moçada Aí radiador Aditivo novo E tudo Moçada Pode ir lá Milionário Deixa o milionário Trabalhar Moçada Senão não entrega Hoje Como ele falou Moçada Como acabei de falar Esse era o vídeo De sabadão É isso aí Já vou deixar ele pronto Esperando Para a gente Gravar Só adicionar As perguntas E respostas E hoje Como eu disse Para vocês Como quem faz O nosso canal Vocês O inscrito Reclamou Que eu repito As pessoas Então hoje Será um Perguntas e respostas Inédito Só com Escritos Inéditos Não vou Procurar responder Só perguntas De pessoas Que nunca foram Respondidas Beleza moçada Interessante Gostei dessa observação Que ele fez Eu Como eu falei O nosso critério Para escolher As perguntas e respostas É a Amplitude Ou âmbito De interesse geral Da pergunta em questão Mas Além desse Critério Eu vou colocar outro Que é de pessoas Que nunca tiveram Perguntas respondidas Então este Será o dia De perguntas Da sua pergunta Vai estar nesse BDA De perguntas e respostas Beleza moçada E mais uma coisa Eu disse Que eu ia falar A história do Fusca Quando o canal Interessa 50 mil inscritos Não foi isso? Pois é Estou retirando O que eu disse Moçada 50 mil inscritos Vocês não vão se esforçar Querem ouvir a história Do Fusca Talvez não seja Tão incrível Quanto a da Garbosa Mas é muito interessante A história do meu Fusca Ele está na minha Posta novamente Para contar a história Do Fusca Moçada 100 mil inscritos Beleza? Então tá Quando o canal Chegar a 100 mil inscritos Eu conto a história Do meu Fusca Que foi o primeiro carro Que eu comprei na vida Combinado moçada? Quer ouvir essa história? Vamos se inscrever Vamos compartilhar E vamos agarrar Na orelha desse like aí Me agarrar na orelha não né? Bicada no like Moçada do BDA 4x4 Olha aí Aqui a parte frontal do motor Tá feita a lavagem Tá feita a limpeza Olha que beleza De serviço Que fica Agora Para receber o radiador Moçada Olha aí Que top né? Moçada Protocolo Padrão Águia Auto-mecânica De troca De lavagem De radiador Moçada Olha que beleza Muito show né? Já lavou Todo esse alojamento Já dá uma lavada Na frente do motor Já mexe na frente do motor Na frente do motor Então a gente aqui ó Pronto Percebemos Então esse aí Nosso protocolo Que a gente pensa De seguinte maneira Não adianta a gente lavar o radiador Certo? E deixar Toda essa sujeira Na frente aqui Vai ser paliativo Não vai limpar De verdade Agora A gente tirou toda a sujeira Aqui da frente Olha o intercooler Como é que ficou A gente tirou toda a sujeira Do intercooler Tirou toda a sujeira Do condensador Do ar condicionado Tirou toda aquela sementeira Aquele ninho de rato Que tinha aí Ninho de cobra E ainda lava o radiador Solucionou o problema De esse carro ficar dando Aquecidinha Quando andava Mais de 240 km por hora Tô brincando moçada Então é isso aí Vídeo de sabadão No BDA 4x4 Em perguntas e respostas Do BDA BDA Moçada do BDA 4x4 Olha o radiador Pronto moçada Vocês se lembram Como ele estava antes Toda aquela sementeira Toda aquelas sementes Aquelas Pedaço de Fragmentos de capim Pendão de milho De trigo Enfim Tudo que sai Na parte de grama De folhas Tudo preso aí Você lembra Como ele está Olha aí moçada Que beleza agora Ah né Então Mas era do outro lado Beleza moçada Vamos ver o outro lado Agora Vamos virar aqui E vamos ver o outro lado Segura o meio Que milionário Fazer um favor Aí moçada Aí moçada Do outro lado agora Igualmente limpo Moçada Ah né Essas manchas no meio Esse aí está encardido Moçada Você não sai mais Beleza Já bateu produto Bateu água Agora está tudo limpinho Você consegue ver Através da colmeia Está vendo Ó Então a gente Limpando através da colmeia Então a gente já Chega a conclusão Que está pronto Moçada É isso aí Agora Volta para o lugar Moçada Agora volta para o lugar Aqui O radiador Beleza Tudo limpo Protocolo Águia Automecânica De lavagem De radiador Com limpeza De radiador Top né Depois colocar água Aditivo novo junto Moçada Do BDA Dá uma olhada Na habilidade Do milionário Engraxando esse rolamento Moçada Olha aí Olha aqui moçada Explica a ciência aí Ó Está vendo a A graxa azul moçada Ela tem que passar pelo rolete Até sair aqui ó Olha lá milionário Olha aí Olha lá Está vendo Aí você engraxa o rolamento Totalmente moçada Tem umas máquinas De engraxar o rolamento Tem que tem Mas Moçada Algumas coisas Tem que fazer na mão Claro E passa luva química Na mão Tá moçada Talvez esse tipo de serviço aí Luva química na mão Ó O cubo engraxado lá Com graxa azul Ó Graxa azul dentro do cubo Aí ela aí ó Pote de graxa azul Padrão águia moçada Beleza? Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão moçada Olha que beleza Olha a habilidade do milionário Olha Parece um Um chefe de cozinha Manipulando os temperos Daquelas receitas Patissier de René de Boulé Né milionário? É Milionário é fã do Jacquin Do Martechef Né milionário? Fica nem assistir Olha aí moçada Olha que habilidade Desse homem moçada Retetor do cubo Fica aquecer hein moçada S10 Fazendo engraxado Revisando o cubo moçada S10 4x2 Onde você vai Nilde? Aí moçada Vídeo de sabadão Tem que ter Sua surtidão Beleza? É isso aí S10 fazendo engraxamento Engraxando o cubo S10 aqui Orçamento Olha lá naquele canto lá moçada Uma L200 Sport Aqui a L200 Sport lá moçada Estamos negociando Pra fazer o motor dela Vamos ver se vai dar certo Já pensou? Vídeo de motor De esporte 4D56 Pra galera da Mitsubishi É isso aí É isso aí Nota 10 né É isso aí Vídeo de sabadão Daqui a pouco Perguntas e respostas Do BDA O canal classe A BDA O canal de caminhonetes classe A Moçada do BDA Olha aí A sujeira que estava no radiador Dá uma olhada moçada Da Hilux Juntamos aí na caixa Pra Pra gente ver Que é isso hein Isso aí moçada O que acontece com a sujeira dessa aí moçada O que que acontece Vamos lá Essa sujeira aí Ela não vai super aquecer o motor Não vai Não vai super aquecer De De trincar cabeçote O fundo do motor Não vai Mas vai fazer com que o motor Trabalhe em temperatura Acima da Especificada pelo fabricante Vamos supor Esse motor aqui Tem que trabalhar com 85 graus Certo A temperatura com essa sujeira Vai trabalhar com 90 91 Vai trabalhar ali Uma margem entre aspas de segurança Mas vai trabalhar sempre aquecido E isso moçada Trabalhando aquecido Vai prejudicar a vida útil Dos componentes do motor E tudo Por mais que ele seja No projeto Seja previsto Esse tipo de temperatura Você fica É mais ou menos assim Como você estiver com o coelhinho A prova de balas E ficar mandando As pessoas darem tiro E você Para provar Que o coelhinho É bom Entendeu Você fica É Judiando Vamos dizer assim Você fica De É Você fica Tirando Fazendo Que o sistema Se trabalhe Super É Sobrecarregado Sem necessidade Entendeu Essa palavra Sobrecarga Você dá uma sobrecarga No sistema Do motor Com junto Subificação Sem necessidade Alguma Entendeu Por causa Dessa sujeira Então assim A gente tirou fora Lavou tudo E o motor Vai trabalhar Na temperatura Dele 85 graus Então Será 85 graus Entendeu Para não ter Essa sobrecarga Na temperatura Devido Dessa demanda Da refrigeração Do arrefecimento Melhor Fica mais claro Ficar mais automotivo A demanda do arrefecimento Estava prejudicada Dessa maneira E agora não Agora vai ficar Da maneira Que tem que ser Beleza moçada Então aí Daqui a pouco Perguntas e respostas Do sabadão Do BDA 4x4 Beleza Moçada Do BDA 4x4 Moçada Recebi a visita De um inscrito Aqui do Sinop Hoje O Tchumi Sassi Moçada E ele pegou E falou assim Ah Netão Para que você mudou O nome cara Deixa BDM E aí eu falei Para ele O porquê Por motivo De forças inconvenientes Já tem a oficina De preparação Que usa BDM E o pior de tudo É a facção criminosa Lá BDM Aí eu falei Ah mas BDA Falei Daqui a pouco Você acostuma BDA E você vai gostar Do BDA também Olha só Olha só Que interessante BDA Nota A Hã? Lembra da escola Nota A Então Agora é um canal Não Melhorei Nota A não Classe A BDA O canal Classe A Aí ó BDA O canal Classe A Aí Inventei Um jargão Aí ó Inventei Uma 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 Agora aí Vou falar Ô Tchu Assiste aí e comenta nesse vídeo aí Esse aqui é um vídeo de sabadão hein Gostou BDA BDA O canal Classe A Ficou top hein Agora você Vai melhorar Moçada Tá aqui a Hilux Que a gente Acabou De fazer a limpeza De radiador Moçada Dá uma olhada aí Aditivo trocado Certo Já foi sangrado O sistema Aí vocês falam Netão Você não mostrou Como é que sangra o sistema Pois é Tava o Tchu E o Diogo Aqui moçada A gente ficou conversando ali Sobre o canal E sobre as coisas da vida E eu tive que Não deu tempo Aí o Ejeno Já Vocês reclama com ele aí Quando ele for comentar aí Vocês reclama com ele Beleza E como não podia deixar de ser Vamos contar a melodia desse motor Milionário Por favor É muita melodia É muita melodia mesmo Não é moçada Esse som de motor Eu vou falar pra vocês É nota 10 É muito show Certinho moçada Agora vamos deixar ela ligada Deixar ela funcionando Pra Esquentar Pra fazer a troca Da água A troca circular Pelo sistema E aí Pode acontecer Moçada Olha que coisa interessante Pode acontecer Dessa água baixar um pouco Tá Quando a água dá uma circulada Por mais que foi sangrado Por mais que foi sangrado Pode ser Que essa água Ela dá uma baixada Aqui no nível Normal Tranquilo Normal Não é nada demais Beleza Aí é só o cliente passar aqui A gente completa a água Ou completa o aditivo Enfim Não tem problema nenhum Mas fica assim Então Vejam aí O serviço de limpeza Do radiador Da Hilux 2017 Pronto moçada E o motor Tocando a sua melodia Então moçada É isso aí E assim Nós vamos encerrar Mais um VDA 4x4 Encerrar não Não vamos encerrar não VDA É o canal Classe A A gente vai começar agora Daqui a pouco As perguntas e respostas Moçada Então vamos lá moçada Eu tenho duas histórias Muito boas Para contar aqui Do canal moçada Tenho duas histórias Muito boas E uma é testemunho Eu acho que eu deveria Contar para vocês sim É testemunho moçada É coisa Para quem tem fé Vamos dizer assim Bom Na de 50 mil Eu conto a história Do Fusca Mudei de novo moçada Já retirei o que eu disse Na Comemorativa 50 mil inscritos A história do Fusca Na comemorativa 100 mil inscritos O testemunho Que eu tenho para dar aqui Da oficina Quando eu montei a oficina Beleza moçada Eu vou fazer esse testemunho Então eu vou contar para vocês Um testemunho poderosíssimo Quando chegar a 100 mil inscritos Então vocês confirmam aí Nos comentários Beleza moçada Certamente que sim Agora Vamos para o momento Mais esperado Da semana Perguntas e respostas Do BDA Pergunte ao mecânico Néptão Wow I feel good Tchau 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 Moçada do BDA O canal Classe A É isso aí moçada Vamos começar Mais um Um sabadão De perguntas e respostas Dos bastidores da águia 4x4 Moçada Muito bem moçada Hoje um vídeo especial Vocês viram aí Hilux 17 Fazendo limpeza de radiador E durante a semana Alguém me pediu Fazer limpeza de radiador De uma Hilux Beleza moçada Então nós vamos começar agora As perguntas e respostas Mas antes Mas antes Eu tenho um princípio moçada Que diz assim Começa as coisas As reuniões Tudo que você for fazer Você começa com negativo E termina com positivo Né Então vamos lá Vamos começar com negativo agora Sabe quem apareceu Essa semana Para dar pitaco No nosso BDA Ele mesmo O Zeba Moçada Vocês sabem Que o O Zeba Xinho Agora O apelido dele Agora é Zeba Entendeu E para acompanhar O apelido do Zeba dele Eu criei uma vinheta Toda vez que vocês Virem Toda vez que no vídeo Aparecer essa vinheta É porque Iremos falar Do Zeba Xinho Ou De alguma Lambança Que ele fez De algum carro Ou então Dos comentários Do Zeba Xinho Moçada Moçada Mas tudo bem O Vinifon O Vinícius Fonseca O Vinifon Olha como eu chamo ele aqui O Vinícius Fonseca De Cuiabá O nosso lasanheiro Do canal Fala assim Né Não Para de dar palanque Para o Zeba Xinho Realmente moçada Eu não vou ficar dando palanque Para o Zeba Xinho Mas tem hora Que ele 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 Extrapola Tem hora Que ele pede As estribeiras Moçada Tem hora Que você tem que dar uma Falar Dá uma atençãozinha Para ele Moçada Sabe por quê Olha o que ele falou Naquele vídeo Da Bandeirantes Moçada Dá uma olhada Mantendo os terminais Torcidos Desse jeito Você acha O procedimento Correto E você Zeba Xinho Você não acha Sabe Que está comprometendo O ângulo De trabalho Das peças Sério Zeba Não acredito Isso ao meu ver Foi um paliativo Perigoso Para camuflar Um problema Que não sabem A maneira correta De resolver E qual a maneira Que vai resolver E qual o problema É esse Zeba Fala pra minha linha Cuidado de vulgar Infos Sem base técnica Sério Sem base técnica Alguém pode morrer Por conta De um terminal rompido É verdade Que pode até Ter parado De cantar Mas a ouvida Hoje foi pro saco Quem disse pra você Que ele estava cantando Você está ouvindo Coisas Zeba Exatamente Aí no final Moçada Por que eu estou respondendo Esse Zeba aqui Porque ele ofendeu A mim E a nós E a vocês Meus 10.800 inscritos Ele dizia assim Um monte de puxa saco Sem conhecimento Aplaudindo Um procedimento incorreto Vai Brasil Ziu Ziu Com Z País onde o ignorante Guia ignorantes Parabéns Zeba Cara Eu vou te falar Uma coisa aqui Zeba Na moral Primeiro Que você Com certeza Não sabe Nada Essa forma Que você se referiu A mim Ao inscrito do canal Não diz nada Sobre nós Porque você Não nos conhece Eu também Não te conheço Mas a nossa opinião De mundo É uma confissão De caráter Então o ignorante Aqui é você Todas as palavras Refletem O seu caráter Que dá o nosso É isso aí Você por acaso Examinou essa comunidade Você sabe O que estava acontecendo Com ela Quem disse pra você Que o terminal Estava cantando E quem disse pra você Que não tem base técnica Se você acompanha O canal Se você caiu De paraquedas Essa semana aqui Eu queria te informar Que eu trabalhei Por quatro anos Na minha faculdade Exame-se Toyota Eu trabalhei por quatro anos Na concessionária Toyota Em base é grande O Nando Pode confirmar isso aí O Nando Oditec E na Toyota De Vazia Grande Só se trabalhava Com Hilux E na de Cuiabá Chamava-se Canopus Veículos A de Vazia Grande Se chamava Orion Veículos Trabalhava-se Com Bandeirantes Muito bem Em 99, 2000 As duas se fundiram Que era do mesmo dono Proventário Tanto a Orion Veículos Começou trabalhar Com Bandeirantes Como a de Cuiabá A Canopus Veículos Começou a trabalhar Com Hilux Corolla E a linha importada Da Toyota Nisso veio um mecânico Da então Canopus Veículos Que se transformou Via Láctea Para nos dar todo O know-how Da parte de revisão De bandeirantes Esse mesmo mecânico Foi na fábrica Em São Paulo Fez um curso Lá para desmontar Bandeirantes inteiras Que tinha algumas Que tinha que trocar O chassi Na concessionária E trouxe esse know-how Para a gente Foi com essa pessoa Foi com esse profissional Que eu aprendi A cruzar A barra de direção Tá bom para você Você acha que toda vez Que você vira Uma buraqueira O terminal ficar fazendo Isso aqui Não vai forçar mais Do que ele ficar Travado E outra Quem disse para você Que ele está fora Do ângulo de trabalho Por que que o terminal É um ball joint Ele tem uma junta circular Porque ele inclina Meu jovem As bandeirantes 2000, 2001 Já vinham de fábrica Com a barra cruzada E quando a barra Não vinha cruzada Era para a gente Na concessionária No checklist de entrega Quando a caminhonete Desce da cegonha Entra na concessionária A gente faz o checklist De entrega dela E na bandeirantes Era obrigatório Verificar a barra E cruzá-la Se fosse preciso Ou na revisão De checklist Ou na de mil quilômetros Que a Toyota tem Revisão De mil quilômetros A primeira Depois de cinco em cinco Desta maneira Seu Zeba Eu gostaria muito Que o senhor Tivesse mais respeito A servir as pessoas Que você não conhece O ignorante Que com certeza É você A pessoa sem base Técnica Que também é você A pessoa que quer Se aparecer Que é você Portanto Não faça mais isso Porque isso é No mínimo Deselegante Entendeu Esse seu comentário A única maneira Que ele despertou Minha atenção Foi justamente Pela ofensa No final Me chamando De ignorante E meus Dez mil inscritos De ignorante Quando na verdade É você Que não é capaz De fazer um comentário Essa sua agressividade Aqui Não tem conteúdo Algum É um pastel de vento Palavras Ásperas Para transmitir Para vencer Pelo medo Isso aqui Cara Não significa nada Para mim Você não falou Nada com nada O defeito Que você supostamente Acha Que foi corrigido De forma paliativa Não procede E aquilo Não é paliativo Aquilo é corretivo Aquilo é protocolo Aquilo é contra medida Da fábrica Da Toyota O que você quer mais? Então meu jovem Você poderia ter dormido Sem essa Eu não vou colocar O seu nome aqui Cara Que eu não vou te expor Mas Seja mais decente No mínimo Decente Para se referir As pessoas Beleza meu jovem? Combinado? Pode participar Do canal aí Beleza meu amigo? Pode participar Do canal aí A vontade Mas tenha mais consciência Eu não vou expor Meu nome Essa empresa Que tem 18 anos de idade Mais 4 anos Mexendo na concessionária Eu tenho 30 anos De experiência Mexendo com carro Eu vou falar Infos incorretos Na internet Você tem certeza? Você tem certeza Que eu vou pegar Uma empresa de 18 anos E vou arriscar A reputação dela Sem ter base técnica Daquilo que eu estou falando? Ah Isso não é nada paliativo Isso aqui eu aprendi Na autorizada Toyota Com uma pessoa Que foi fazer treinamento Na fábrica Para tal Combinado meu jovem? Se você Tem uma forma Diferente De Corrigir esse defeito Passa pra gente Cara Mas passa com elegância Com educação Com respeito Com respeito Vinícius Que moçada do BDA Os top Eu só estou dando Essa resposta aí Porque falta de respeito Você não pode tolerar Os pássaros Podem até voar Sobre a sua cabeça Mas não pode fazer ninho Se alguém faltar Com respeito Com você Você enquadra a pessoa Claro Com educação Não ofendi ninguém Eu só estou Devolvendo pra ele Aquilo que ele Nos atacou Nada mais que isso Ok moçada? Beleza Zeba Então Tchau meu filho Adeus Agora sim moçada Agora sim Vamos começar As perguntas E respostas Do BDA E vamos começar Com uma reivindicação Agora Do Jean Carlos Jean Carlos Falou assim Carlos Netão Você sempre atende As perguntas Das mesmas pessoas Sei que é valorizar Os inscritos Mas tem que variar O atendimento Já tive aí Várias perguntas Nada de respostas Jean Carlos Cara Desculpa mesmo Se por acaso Passa batido Eu já mostrei aqui Em vídeo Chega muito comentário Que o Youtube Não me entrega Aí o que eu tenho que fazer Eu tenho que Por conta própria Ir nos vídeos Mais vistos da semana E procurar Comentários Que estejam lá Precisando de respostas Entendeu? E É uma verdade A Bíblia diz assim Foste fiel no pouco Sobre muito te colocarei Isso é um princípio bíblico A Bíblia é composta De princípios E determinações As determinações São fáceis de seguir Os princípios não Porque os princípios São Eles não estão escritos Eles estão Descritos Eles estão descritos Da Bíblia Portanto O que quer dizer isso? Foste fiel no pouco Sobre muito te colocarei Realmente Tem muito Tem muito escrito meu aí Que é lá Quando eu tinha 100, 200, 300 Menos de mil inscritos Eles tem uma certa prioridade Mesmo você Agora que já está Nós estamos na casa De 10 mil inscritos Você vai ter prioridade Quando o nosso canal Como diz a Gêmea Se tiver 10 milhões de inscritos Gente O canal do Gêmea Está bombando Já tem 10 milhões de inscritos Você tem uma prioridade Beleza? Mas como eu te respondi Eu respondi bem assim Moçada Meu caro Jean Este não é o critério Principal para escolher As perguntas E sim Aquela que seja De interesse mais amplo E geral Entendeu moçada? E aí Se tiver uma pergunta De um inscrito mais antigo Com o mesmo tema De um inscrito mais novo Eu tiro o print Da pergunta do antigo Mas nada De desvalorizar pessoas Por A ou B Beleza moçada? É uma questão de princípio bíblico Postificando um pouco Sobre muito que colocarei Aí eu falei Faça a pergunta Que eu respondo No próximo sábado E eis a pergunta Obrigado pela atenção Sabia que teria um retorno A dúvida é a seguinte Tem uma SW4 Ano 95 E troquei as velas Aquecedoras Usando um modelo Compatível Dela 200 Em dias de muito frio Abaixo de 10 graus Ela custa pegar Tem outro modelo Que funcione bem Ou somente as originais Qual você costuma usar? Jean Carlos Cara Eu não colocaria Dela 200 Tá? Você medir o comprimento Se eu não me engano A Dela 200 É bem mais curta A rosca vai dar certo Mas o comprimento Não vai Se eu não me engano Entendeu? Faz tempo que eu não troco Da Highlogs aqui moçada Mas da Garbosa Eu vou tirar Aí pra gente fazer um teste Na revisão de 300 mil Da Garbosa Cara Agora coloca a original Eu sei que é meio carinho Nessas belas É até difícil de achar A marca que eu usava Pra trocar aqui É uma marca Que faz tempo Que eu não consegui Mais ela É a marca Eiko Eiko Eika Japonesa Mesmo original Veja se hoje em dia Já tem da Bosch Da Magnete Marelli Da Delphi Deu uma dessas marcas Premium aí Dessas partes Eletrônicas Elétricas Beleza Que eu acho Que é a dificuldade De pegar Se eu não me engano A vela crescedora Da Highlogs É um pouco mais comprida Aí a vela Não alcança O óleo diesel Pra esquentar ele Não alcança bem O óleo diesel Aí por isso Que no dia É muito frio Demora a pegar Beleza E claro Testa as velas também Podem ter sido Que pode dizer Que elas já queimaram Porque Tá um carro Que não foi feito Pra usar Talvez não durou Não tem aquela vida Útil completa Que marca Que é essa vela Dela 200 Que você instalou Na sua caminhonete Fala pra mim A marca Que você colocou Se você guardou As velas Aquecedoras Que estavam Com defeito antes Mede o comprimento Tira um aí Mede o comprimento Pra ver Se vai dar certo Beleza Então é isso aí Beleza Jean Tamo junto Cara Que é isso Rapaz E hoje Moçada E hoje Pelo que o Jean Falou Vai ser o seguinte Hoje Não teremos Perguntas De nenhum Escrita Antigo Sério Hoje não teremos Do Bruno Marinho Lentão Aquele abraço Hoje não teremos Do Ailton Barbosa E você Ailton Barbosa Aquele abraço Pra você Viu Muito obrigado Por ser fã da gente Abraço Então moçada Então moçada Eu tentei selecionar Hoje Só perguntas De pessoas Que eu nunca Respondi antes Pra ficar Um negócio Democrático Jean Valeu Pela sua Observação Eu não tomei Como crítica Tomei como observação Até interiante De sua parte E por causa dela Eu vou fazer o seguinte Hoje será só Pergunta e resposta De pessoas Que eu não Pelo menos Eu não tinha lembrança De ter respondido Alguma pergunta Beleza Vamos lá então Então moçada A velha arada Do canal aí Não fiquem com ciúmes Sábado que vem A gente mescla Aí sabe o que vem A gente mescla Os novos e os antigos Os inércitos Os que sempre estão participando Combinado? Então vamos lá Ó A Benod Teixeira Boa noite Netão Betão Quem é Betão Benod? Quem é Betão? Boa noite Netão Tudo bem? O Coral 2011 Tem histórico ruim de câmbio Agora você me assustou Tava pensando Pegar um 1011 Pois é Benod O seguinte Justamente esse Corolla O 1011 Saiu aqui Um zoom 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 Porque ele tava problema De câmbio E de caixa de direção Os dois problemas O câmbio continuava a travar E caixa de direção Constava a bater Caixa de direção dele Eu troquei várias aqui Se eu não me engano Essa foi a primeira Que saiu elétrica Não é isso? Do Corolla Ajudem aí os universitários Aí Quando foi que o Corolla Passou a usar caixa elétrica Foi nessa época aí Não foi? Ou foi em 2010 já? Essa época aí mesmo 1011 Essa caixa As primeiras batia muito Fazia muito barulho E o câmbio Saiu Jurgi esse boato aí Alguns veículos Trocaram o câmbio Na garantia Até um amigo meu Que trabalhava na Toyota No Persista Ele Ele Trocou o câmbio Lá em garantia E aí o que acontece? E justamente O único problema Que eu tive aqui Com troca de câmbio automático Foi no Corolla 1011 No inquilino que pareça Só que como eu já expliquei Esse câmbio Que a gente trocou Que a gente trocou Eu não segui Esse protocolo águia Que eu estou divulgando Hoje em dia Como eu citar o câmbio Esse serviço Desse Desse vídeo aí Esse protocolo Águia Até hoje Já usei em Pajero Já usei em Triton Já usei em Halux S10 Que eu me lembro aqui Nunca deu problema Depois de usar Esse protocolo Aí Se você vai trocar Do seu carro Primeira coisa que você faz Já providencia as peças O filtro A junta Tudo Aí depois você troca Beleza? Não tira o óleo antes não Mas realmente Não posso Eu não quero afirmar Que esse carro tinha histórico Mas Tinha uma fofoca Entendeu? A Dilson Cardoso Boa noite Netão Me responde Tem um Halux 2011 A partir de qual ano Usa o Digi S10? Netão O Digi S10 pode ser caminhonete A partir de qual ano? O mesmo Adilson Cardoso Que é o mesmo caminhonete A Dilson Legalmente falando A lei brasileira Manda Todo carro a diesel Caminhonete Caminhão a diesel A partir de 2012 Usar o Digi S10 Ok? 2012 Mas a prática Aqui da oficina Nos ensinou Indicou Que Halux Até 2015 Deve usar o S500 Ou comum A partir de 2015 Ou seja De 16 de antes Aí sim Você tem que usar o S10 Beleza? Então a sua Que é 2011 Usa o S500 Ah Neto Eu estou usando o S10 Moçada É como eu expliquei em outros vídeos Essa questão do óleo S10 e S500 Inclusive Daqui a pouco terá um comentário De uma pessoa Que falando sobre o Digi S10 Entendeu? Aguardem Daqui a pouco Se já está usando a muitos quilômetros E não deu nenhum problema Continue usando o S10 Agora se você usou uma vez Volta para o comum Beleza? Se alguém te falar assim Ah, esse dígio limpa o bico Esse dígio tem mais potência Nada disso, gostado Ele nem limpa o bico E nem tem mais potência Esse, a única característica Que o S10 tem Diferente em relação ao S500 São as PPMs Partículas por milhão De enxofre Entendeu? Ele tem menos enxofre Ele só tem uma característica Menos poluente Mas para isso Ele necessita do sistema EGR no motor Que essas camionetas de 2012 para baixo não tem Então é perca de tempo Na verdade E vocês vão ver um inscrito falando Sobre o S10 daqui a pouco Portanto Continue usando o comum Beleza? Alexandre Almeida Neto, quais marcas de filtro para câmbio de Hilux Sem dica? Esses de mercado livre empresta? Alexandre Almeida Eu nunca fiz serviço de Hilux Com outro filtro que não fosse original Somente original Até os Todos os carros que eu troquei até hoje Somente original Beleza? Eu desconheço outro filtro que funcione Tem umas marcas lançando aí Mas eu vou esperar Para ver o que acontece Para a gente ver certinho Cuidado Que uma pessoa vem me oferecer filtro americano aqui Me oferecer filtro meio de usa Realmente um filtro muito bom Mas mais caro que os originais Então O original ainda Em relação com os benefícios É melhor Beleza? Eu não conheço esses outros filtros aí Angélica David Então a foto De um casal Aqui no perfil E é Angélica David Eu não sei se o nome é Angélica David Ou é um casal Angélica e David Beleza? Então eu vou tratar pelo primeiro nome Angélica Netão Queria saber como regula o farol da Hilux SRX 2017 Angélica A Hilux 2017 Ela tem regulagem automática de faróis Se você for olhar lá no morejo traseiro Do lado do motorista Na parte de trás do jumelo ali Você vai ver um mecanismo lá Com a bieletinha Um mecanismo de nível Um fio Então um módulozinho ali Que regula a altura do farol Certo? Muito bem Se você tiver com alguma dificuldade Manda alguém olhar lá esse mecanismo E deixa eu romper algum fio Ou se ele quebrou Se tiver tudo em ordem com esse mecanismo Aí você tem que levar uma alta elétrica E mandar regular manualmente Certo? Porque esse mecanismo de regular de altura do farol Ele não faz milagre Ele não regula o farol Ele vai só fazer uma pequena Um pequeno ajuste Relacionado com a carga que você colocar na Hilux Você colocou a carga na caminhonete Ela abaixou a traseira Aí o farol ia ficar apontando pra cima Então essa inclinação aqui O farol corrige Esse regulagem automática É um pequeno ajuste Agora se você estiver andando na estrada E ele estiver fora Incomodando outros motoristas Abre o capu ali Se você tiver algum conhecimento técnico Tem lá aqueles parafusinhos 8 Ou Philips Se eu não me engano Você coloca a chavinha Com o toquinho ali E regula Só que o interessante É você levar em uma alta elétrica Tá? Pra ele colocar na parede Geralmente toda alta elétrica Tem uma parede especial Já pra regular farol Ou uma máquina Tem um aparelho de regular farol Você manda colocar lá Regula na altura padrão Que é a altura de carga Esse pequeno ajuste Quem faz é a central de regulagem Beleza? Mas lá na frente do farol Por trás Você te abrindo o capu, você vai olhar ali Você vai ver uns parafusos Cumpridos Geralmente são cumpridos assim, ó Dentro de uma buchinha E aí você vai mexendo neles Você vai ver que o farol Vai se deslocando assim, ó Tranquilo? Aí você vê como está o seu farol E você vai regulando de acordo com Com a sua necessidade Geralmente A regulagem do farol Como é que é, moçada? Padrão Padrão é esse aqui, ó O farol Do lado interno da pista Falou do lado esquerdo Você sempre deixa ele um pouquinho Pra dentro Pra não pegar na pessoa que vem de lá E esse E esse E esse aqui Os dois farol Geralmente fica mais ou menos Inclinadinho assim, ó Pra não incomodar aqui E pra iluminar A lateral da pista Beleza, moçada? Mas Leva num profissional pra fazer Se você tiver mais alguma dificuldade Repete aí a pergunta Depois que eu fui procurar perguntas Que eu vi que você fez Uns três vezes a pergunta, né Angélica? Desculpa a demora aí É que a gente vai Enfim Vai acumulando E enfim Arthur Leite Ó o faquito de novo, gente Fala, pinha Olha aí, moçada Se eu ganho esse faquito Pega os 540 já Mas não é que a gente tá limpando os bicos lá do foco Depois pega Ó moçada, aqui na oficina Nós somos fiel, tá? Nosso patrocinador Até o óleo da moto agora Eu comprei Repsol Pra gente trocar os óleos das motos da oficina E todo mundo Da moto da oficina Da Nilde De dois gênios Quantos porcento eu compro da Nilde? Os 70% a mais? Não, eu dou pra eles o óleo, moçada Prendi curso Né, Nilde? Né Aí o outro querendo, tá vendo, moçada? Ai, meu Deus do céu 30, 40 Aí, ó Ó o pouquinho que tá baixando aqui, vocês viram ali? Pegando, abaixado? Não pega Arthur Leite Netão, qual o melhor? Qual o melhor? Frontier 2013 ou Triton 2013? As duas As duas sendo para Lida Aí teve 17 respostas, moçada Das 17 respostas 15 eram o Dimas Godói Defendendo a Triton Tô brincando, moçada Mas o Dimas ficou lá, então chicano, o Dimas, você sabe, né? Arthur Triton Eu vou combinar com o Dimas Triton Entre a Triton e a Frontier, Triton Beleza? Triton, aguenta porrada, meu amigo É um Hilux Não chega a ser um Hilux Mas é um Hilux Entendeu? Triton, Hilux A Hilux é uma Brastain A Frontier é uma CCS Tô brincando Entre as duas Triton Combinado? Falando em Dimas Godói Vocês viram a foto dele na comunidade aí? A Kombosa do Dimas? Então, moçada Como é que eu vou chamar aquele carro? Como é? Kombitron Ou Triton Fala aí Aí o Dimas vai me mandar uma foto Um vídeo todo enigmático, moçada Olha aí Quem que ele mandou de vídeo Enigmático Eu não entendi esse vídeo Mas aí O João Vieira É, o João Vieira É, o João Vieira, o Vieira Moçada do canal Lá de Rondônia Toroteiro até o Tutano CO Ó, CO Gostou da palavra? CO do grupo de WhatsApp do canal Ele fez o grupo Tá, moçada? Ele criou o grupo de WhatsApp do canal É ele que manda lá Administrador é tudo Eu participo Apoio o grupo Mas não é meu Porque eu falei pra ele Eu não crio um grupo Porque eu não vou dar atenção Que vocês merecem Beleza? Muito bem Ele mandou esse vídeo aqui E ele falou Netão Manda esse vídeo pro Dimas E fala que foi eu que mandei Falei Então Dimas Se você for reclamar Fala aí com o Vieira Vocês se viram aí Assiste o vídeo Que o Dimas Que o Vieira mandou Very good Very nice Deixa eu falar com vocês Será que ainda vocês Souber de um Triton Dessa aí 2019 Pra vender Vocês podem deixar vender Que eu não dou como De comprar não Tá vendo moçada Essa guerra Triton Raluques é legal né Tem bobo que acha Que não pode ser Fanboy de marca Que bobeiro né moçada Se for assim moçada Essa disputa sadia Eu sou fã Agora se começar com ofensa Com o Zé Barreiro Baixice Aí eu corto Na lata Beleza Mas na boa Fica bom Não temos o Bruno Marinho Mas temos o Bruno Fagundes Neto O que aconteceu com esse motor Falta de óleo Ou superaquecimento Naquele motor Da Triton moçada Que Que gerou A nossa série De motores Que é a série Mais famosa Do canal Enfim Esse motor Bruno Fagundes Ele Tanto aqueceu Como faltou óleo Na verdade Não foi nem Falta de óleo Foi falta de troca de óleo Esse carro Tem 68 mil quilômetros Tocou óleo Uma vez Esse carro Foi comprado zero Teve gente Falou que foi voltada A quilometragem Que não sei o que Que corrente Não estica assim Porque até quero Essa comentária Do Zeba Não vou nem falar nada Do Zeba Já basta um Por sábado E o carro Foi comprado zero Com 68 mil Funil motor Só que trocou óleo Só uma vez Filtro Nunca trocou Nem o filtro E fundiu Vocês viram Deu perda total No motor Com 68 mil quilômetros Moçada Foi o que aconteceu Ele Faltou óleo E superaquecimento Quando tirou o radiador Estava tupido de barro Na frente Então Pegando tal A corrente Aquela corrente Que vocês viram Que Laceou daquela maneira Com 68 mil quilômetros Independente Do que o Zeba Acha que é impossível É que o Zeba Ele vive numa bolha Ele vive num mundo perfeito Onde todas as pessoas São felizes Entendeu moçada Onde não existem Barrancos Atoleiros Só rampa de shopping Para subir Enfim Cabanhas Cabanha São José Bom vídeo Netão Parabéns Sou apaixonado Por Band Quem tem Sabe como é difícil Não vazar esse câmbio Aliás Ela marca o território Band É uma paixão nacional Queria ter visto Onde foi o ponto Explosando Esses vazamentos Beleza Cabanha São José Que bom Cara Você gostou Cabanha Eu fiz o vídeo Cara Você acredita Eu fiz o vídeo Mostrando Os pontos Vazamentos Na hora Que o vídeo Foi sair Do celular Com o notebook Cataprufo Corrompeu Eu perdi Infelizmente Não deu para mostrar Mas ficou um vídeo Até Ficou bom o vídeo Que deu para entender O que aconteceu Não mostrei o defeito Mas expliquei Acho que ficou bom Para conseguir Verbalizar o defeito Beleza moçada Inclusive O Alas O nosso Escrito O Alas Bezerra Ele fez um comentário Também da Bandeirantes Sobre Marcar território Escuta Pá Neto Bandeirante É Aqui no Maranhão A gente usa muito Aqui no Lençóis Maranhenses Bandeirante Aqui é febre Ela é a Garbosa O modelo Garbosa A Bandeirante Ela é peculiar Eu te falei Na época da revisão Dessa Bandeirante Que Bandeirante Ela não vaza Dizem aqui Que ela marca O seu território E se você conseguiu Essa façanha Dessa caixa De transferência E caixa de marcha E não vazar Cara Você é o mago Você é o mago Das Bande E eu queria ver Depois você mostrasse Essa Bande Com o tempo de uso Se ela permaneceu assim Porque Toda Bande Vaza Ou Transferência Ou caixa de marcha Vaza um pouquinho Estourar tudo De todos os retentores Foi uma coisa normal Que aconteceu O que acontece muito aqui É do cara tirar Aquela vedaçãozinha Daquele rolamento Que fica entre a transferência E a caixa de marcha E o óleo da caixa de marcha Fica passando Para o óleo Da caixa de transferência Da tração Aí estoura tudo Que o óleo fica Muito pesado Naquela parte de baixo Que a transferência É mais baixa Que a caixa de marcha O que acontece muito Nos mecânicos daqui É isso Esse erro aí Entendeu Eu até achei Que foi esse rolamento Que tinha Deixado o óleo Passar Da caixa de marcha Para a caixa de transferência Valeu Netão Aí Eu só Queria ver Era você Mostrando Onde foi o defeito Dentro da caixa de marcha Não deu de mostrar Mas foi beleza Parabéns pelo vídeo Está vendo aí moçada O Alas falou Que o Bandeirantes Marca território O Cabanha São José Também falou Que marca território Ele É que nem um animal selvagem Ele é um animal selvagem Num urino Em volta do Do habitat dele ali Para marcar o território O Bandeirantes Faz a mesma coisa E o menino chinês Conseguiu Tirar o vazamento Daquela lá Claro Vamos ver agora Na próxima Na próxima Na próxima revisão Como é que ela vai ficar Eles vão ter certeza Beleza Falando em Bandeirantes Moçada Olha essa foto aí Essa Bandeirantes Dessa foto Fez um serviço comigo Quando eu abri a oficina Em 2002 Carro de único dono 99, 2000 anos dela Ela sempre fez revisão comigo Aí ficou uns 10 anos Sumida Que o cliente comprou Uma fenda no Pará Levou ela para Para lá Comprou uma fenda no Pará E levou ela para lá Quando foi agora Quando foi esse ano Ele trouxe ela Para pintar chassi Pintar cabine Dar uma reforma geral E trouxe aqui Eu fiz uma revisão Pente fino nela E uma de cubos Então semana que vem Ou em breve Eu vou marcar semana que vem Não moçada Vou marcar assim Em breve Dois vídeos Top de Bandeirantes Moçada Sabe aqueles vídeos Que a gente capricha Pois é Semana que vem Beleza Vídeo de Bandeirantes Moçada Falando em vídeo Que a gente capricha Não perca amanhã De manhã VDM no sabadão Domingão Vídeo de motor De Nissan Moçada Amanhã Remoção e instalação De motor de Nissan Para vazamento Amanhã César Carneiro Netão Aconteceu hoje Na minha Hilux Troca de Redentor Do Cardano Troquei Ficou vazando Não uso mais Essa canoa Ele falando Da bandeiranda Do uso Daquele Redentor Lá Moçada Pois é Já tem Já tem Escrito Nosso falando Que trocou No caminhão Com 3 horas De uso Vazou o Redentor E o mecânico Falou o que Para ele Usar Cortec Tranquilo Drauzio Feliciano Vejo poucas R250 4x4 fazendo manutenção Você tem algo A falar Delas Fala Drauzio Beleza Cara Nós temos um vídeo Muito interessante Dois vídeos De 250 Esse vídeo Aqui De suspensão Traseira Da 250 A gente fez Toda a suspensão Traseira Embrochamento Reforço de suporte E tudo E lá no começo Do canal Bem lá no começo Tem esse outro vídeo Aqui Esse aqui Que é um vídeo De uma revitalização De 250 Também Beleza Então É O que eu tenho Para falar sobre Elas Drauzio É o que eu sempre falo Que no Pra todo mundo Pergunta sobre carro Quem pode dar Opinião correta Sobre Determinado carro Não sou eu E não é o dono Do carro Da cabanete Não é É o mercado O que o mercado Diz sobre ela Saiu de linha Se saiu de linha Porque tinha alguma coisa Manutenção cara Difícil Peças ruins De achar Motores Esse motor Cumis Vai ter Tem vídeo de motor Cumis Da 350 Para a semana São É para cima não Em breve São vídeos São motores Que não deram certo Aí sai de linha Moçada Então Se o carro Saiu de linha Moçada Acabou Carro que sai de linha No começo de 5 anos Ah mas a 250 Ficou 20 anos na linha Netão Beleza A Hilux Tem 60 anos 60 não Lançada Lançada em 68 58 É a Hilux Tem mais de 50 Ah a Hilux Tem 50 anos De história E firme e forte O Corolla Mesma coisa A F-150 Da Ford Também 50 60 anos de história E assim Quando o carro É bom Moçada Ele fica em linha Beleza É o mercado Que diz Que fala A realidade dos fatos Sobre o carro Carros valorizados Geralmente são bons Isso é uma É meio lógico Né Mas é assim que funciona Emerson Crem Boa noite pessoal Trabalho na agricultura E o Dillus 10 É péssimo Ele eu usaria Nos modelos Assim de 2012 Mas não pode usar o comum Então em 2011 Só uso o descomum Abraço Netão Tá vendo aí moçada Esse é o escrito Que eu disse lá no começo Que ele ia comentar Sobre o Dillus 10 Ele falou que é péssimo O Dillus 10 na agricultura Péssimo Tá vendo Ele disse que eu tô falando A prática moçada Nos demonstrou Que o Dillus 10 É só fazer as caminhete Mais nova Entendeu Mais nova Aí sim usa o Dillus 10 Fora isso moçada Não usa não Beleza Eu aqui Eu vou comprar Se Deus quiser Se Deus permitir Esse ano Até o final do ano Eu compro um SW4 2015 Pra mim Cinza Interior preto E roda Aquela roda palito Menos de 100 mil quilômetros Gostou moçada SW4 2015 3.0 turbo Os bicos Com borrachinha preta Com borrachinha laranja Interior preto E acabamento De multimídia Cinza madeirada É isso que eu quero E aí moçada Eu vou usar só comum nela Só comum Eu, eu, eu Meu carro Usou comum E de vez em quando Porque não usei ainda A palavra do usuário Diz o S10 aí Engenharia mecânica 2014 Muito bom Abra uma filial aqui Em Belém do Pará A esquecer de oficinas Automotivas É absolutamente gigante Não se encontra mecânicos Que sejam competentes Não se Olha só essa frase moçada Olha essa frase Não se encontra mecânicos Que não sejam incompetentes Ou ladrões Meu Deus do céu moçada Realmente moçada Essa é minha profissão Amada profissão Minha amada profissão Sempre gostei de carro moçada Sofre disso aí Sofre disso Ou é o profissional incompetente Ou é o ladrão O incompetente moçada O Zeba Rapaz Ele não tem noção Do perigo moçada Ele não tem noção Das coisas Tem uma história Chamada Triunfo e Tormento É um quadrinho Muito bom moçada Da editora Marvel Estrelada pelo Doutor Destino E o Doutor Estranho Basicamente Eles tem que Eles tem que Ir no inferno Salvar a alma Da mãe do Doutor Destino Que foi pra lá Certo Aí eles se preparam Tudo Fala que eles se preparam As armaduras Os uniformes Os encantamentos As coisas Aí no dia que eles Tem um dia lá Um dia Um solstício Lá Uma lua cheia O negócio O dia que eles vão descer No inferno Em vida ainda Vivos Eles vão descer O Doutor Estranho Pergunta Pro Doutor Destino Assim Estamos preparados Aí o Doutor Destino Responde Estamos tão preparados Quanto qualquer um Poderia estar Ele responde E o Doutor O Doutor Pergunta Mas você tem certeza Que quer fazer isso Aí o Doutor Destino Responde Muito me surpreende O Mago Supremo Sentir medo Aí ele responde Não confunda Prudência com medo E só um tolo Não temeria Invadir o inferno Entendeu moçada O que acontece Como é que fala O pessoal ali O que acontece O Esse é baixinho Só um tolo Não teme mexer Nessas caminhonetes Não é temer moçada É respeitar o carro Entendeu É respeitar o serviço É você se capacitar Antes de meter a mão É você procurar Se interar Dos funcionamentos Dos parâmetros De tudo o que envolve Para fazer aquele reparo Nessas caminhonetes Mais novas aí Entendeu Ele mete a mão Desmonta tudo E não quer saber Como é que funciona Aí funciona de qualquer jeito Mas isso também Engenharia mecânica O seguinte Tem muito cliente Que fomenta esse mercado Esse que é o problema A maioria das pessoas Não valoriza um mecânico bom Não valoriza você usar graxa azul Você mostra Eu mostrei pro cliente Essa semana aqui Vou usar graxa azul É aqui que tem a cor da graxa Tudo é igual Como é que pode Desmontei a câmera dele Estava com Estava com Graxa de chassis Com montado graxa de chassis É claro que o serviço Fica mais barato Moçada Aí você mostra pra ele Não olha Olha o óleo sintético Não, não Então esse óleo é bom Já uso nos meus carros Isso aqui é bom Aí você mostra Explica O que é a qualidade Do óleo O que é O cara não valoriza Então o Zeba O Zeba só existe O Zeba só existe Porque tem pessoas Que pagam pra ele Se não Entendeu Então Da mesma forma Que o doutor O doutor Estranho falou Só um tolo Não temeria Que invadiu o inferno Só um tolo como o Zeba Que não respeita Uma caminhonete Como essa Chega de tecnologia Embarcada E não E não se prepara Pra fazer Ele mete a mão Eu falo isso Do ABS Aí me ligaram Como que eu Comprar montar Falei Cara Eu não monto não Tudo peças paralelas Estus erros Só das piores marcas Tudo xing-ling Eu falei Cara Traz tudo original Pra mim Que eu monto Ah não Mas fica caro Falei Boa Então não vou montar O dono da caminhonete Levou no Zeba Quebraram a peça dele Ainda Ainda falei Ainda tive Digamos Misericórdia Até vai ter vídeo Em breve Da caminhonete Que estragou A ponta de eixo Aqui Falei Cara Vai lá no Q5 Lá do nosso amigo Bruno Pega uma ponta de eixo Lá sem 9 E coloca E resolve seu problema Ainda dê essa dica Pra eles Mas com certeza É fechado caro E vão montar Com alguma coisa lá Dá algum jeito Na ponta de eixo Você que diz Nisso moçada O Zeba foi Não sabe O Zeba não conhece O Zeba não conhece Onde está as travas Não conhece Como é que solta a pista Não conhece Como é que mexe No retrocessor do ABS Quebrou O sensor do ABS Na ponta de eixo De um Hilux É disso que eu estou falando Ele Ele não tem Noção Das coisas Erasmo Xavier de Jesus Eu tenho uma Hilux 2010 Ela consome Meio litro de água No reservatório A cada 200 quilômetros Já coloquei A pressão No radiador E não vazou Isso é normal? Não Não é normal Se estiver vazando Água Tem vazamento Em algum lugar Eu não estou vendo Seu carro aqui Erasmo Mas eu diria Que é o radiador Lembra que eu falei Para vocês Moçada do BDA Que me acompanha Já ouviu falando O radiador Ele tem micro furos Ele fura De maneira Generalizada Ele fura De maneira Generalizada E isso Faz justamente Esse tipo De sintoma Abaixar 200 e meias No seu caso Você acompanha Parabéns Erasmo Tem gente Que nem abre o capu Do carro Só vê que esquentou Quando a água Seu toda Eu Não sei Você não falou Não falou A quilometragem Da sua camionete Mas se esse radiador For original E era 2010 Eu te aconselho Troca o radiador Eu sou capaz De afirmar Que o problema Está nele Beleza? Fabrício Rocha Amigo Qual a marca Dessa bomba Para colocar o óleo No câmbio É Lumag É uma marca Da Lumag Beleza? A gente tem aqui Lumag Pode comprar Tem Lumag Tem Corbel É só É só chegar Na casa de ferramenta E pedir Uma bomba De óleo De câmbio Manual Tranquilo Felipe Oliveira Neto Pense em subir Até o Alaska Numa frontia 2019 O que achas? Eu acho Top demais Cara Problema com Dígis 10 Nas Américas Como contornar Isso Belíssima Pergunta Ô Felipe Oliveira Você já pensou Em comprar Uma camionete A gasolina Para ir fazer isso A Hilux Gazoo Racing O que você acha Não seria melhor Bom Se bem que a gasolina Do Brasil É feito para andar Com a gasolina No Brasil E não da América Quando você fosse andar Lá com a gasolina Lá Ia dar pré-ignição É melhor Diz o mesmo Lá nesses países Que ele vai dar Que ele vai dar Volta ao mundo De camionete Estamos preparando A Hilux Para isso Ele já fez Algumas viagens Assiste esse vídeo Aqui Na verdade Será uma playlist Vou fazer uma playlist Que tem uns 3 ou 4 vídeos Dessa camionete Que vai dar Volta ao mundo Aqui no canal Então vou fazer uma playlist Para você assistir Vai ser legal Você Assiste essa playlist De um inscrito Que tem uma camionete Que vai dar Volta ao mundo Com ela Beleza E eu Porque eu estou perguntando Como é que você vai passar Pela América Central Porque eu pretendo Que a minha cidade Do 4 de 2015 E até a Califórnia Moçada No Texas Ali nos Estados Unidos Como é que eu faço Para entrar lá Como é que eu vou entrar lá O Felipe Oliveira Novamente Moçada Indica que ele vai dar O verde no tanque Aditivo para S10 Na parte de Até fiquei sim Até fiquei sem palavras Assim para responder Essa pergunta Por que Porque é o seguinte A Bardal É uma empresa Bem séria No Brasil Bem antiga É a Pro Max É produtos máximos Ou seja Ela não vai fazer Não vai lançar Água de batata Teoricamente Eu acredito que sim Pode colocar O diesel É bom se colocar Aditivo Eu boto Na minha camionete Na Gicar Rosa Então Garbosa Eu sempre coloco Querozene Falando em Garbosa Moçada A camionete está Com 299.800 km Já vai fechar 300.000 Assim que Fechar 300.000 A gente vai iniciar A revisão Mais brutal Da face Da terra Revisão brutal De 300.000 km Da Garbosa Moçada Vocês vão acompanhar Tudo em HD Evolution Prolution Beleza moçada Vai ficar Nota 10 Vamos fazer Uma revisão De ponta a ponta Nela Até radiador Acho que vou trocar Dessa vez Então vai ser Tudo gravado Para a gente Curtir Revisão Da Garbosa Combinado Indico sim Indico Indico Pode colocar Se ele for Para DC10 Vê lá Se esse Aditivo Foi indicado Para usar No DC10 Pode usar O Francisco Assim Neto Mande dar No meu carro Nunca Esse povo É ignorante Pois é O Zé Moçada Antônio Pedro Na mesma Na mesma Pergunta Eu salvei Aqui Betão Betão Quem é Betão Betão Quem é Betão Estou brincando Moçada Netão Com N de navio Netão Boa noite Sou novo No canal Só tive Carra Gasolina Mas estou Querendo Comprar Na Toyota 98 2002 Qual Conselho Que você Me dá Por favor Antônio Eu te aconselho A comprar Uma Garbosa Cara Hoje Uma pessoa Falou Comigo Pelo WhatsApp E mandou Umas Fotos Do Aralho Cinza 2001 Coisa De cinema E o preço Então Mais De cinema Ainda 36 mil R$ Se você Não Comprar Eu Compro Compro Essa Remanete Coisa Linda Uma Garbosa Inclusive Qualquer Hilux De 98 2002 Vai estar Na faixa De 45 50 mil Qualquer Uma Desses anos Não vai ter Diferença Por ser 98 São todas Muito boas Eu te aconselho A comprar Hilux 2000 2001 São os melhores Na minha opinião Todas Essas São ótimas Mas Aquelas Apps 2000 2001 Tanto é Que a Garbosa 2000 E essa Que eu tenho Aqui Na oficina De um Cliente É 2001 Ótimas Camionetes Aconselho Um desses Anos Beleza E claro A pessoa Você me pergunta Da turbo Vai ter Pergunta Dela Que eu separei Ou só Da Hilux turbo Qual Que é O problema Dela É o fato Daquela turbo Da bomba injetora Ser semi Eletrônica E ser Escaça Escaça Manutenção No Brasil No Brasil Eu conheço Eu conheço Um pessoal Em Goiânia Que faz E Segundo o cliente Tem uma pessoa No Paraná Que faz Essa bomba E geralmente Não fica barato Para fazer Ela E ela Um carro Em 2002 Vai estar Com seus 18 anos De uso Ou seja Toda aquela Resistência Que fez a Toyota Esses 18 anos Você dá problema Pode começar A dar problema Agora Você já vai Para 20 anos De uso Só se O carro Foi muito bem Cuidado Esses anos Todos Dele E O cliente Sempre trocou O dono Da Aquamanete Sempre trocou O filtro Com Com A quilometragem Anterior Nunca precisou Sujar Que a bomba Vai estar Funcionando perfeitamente Depois de 20 18 20 anos De uso Beleza E a outra A 3.0 Aspirada E a 2.8 Igual a Garbosa São bombas mecânicas E é tranquilo Para arrumar Francisco Virgílio Almeron Bom dia Por favor Me tira uma dúvida Por que não As W4 3.0 2013 Muito obrigado Por sua atenção Adoro seus vídeos Não Francisco Não é que não Ela Não é isso Todo carro Historicamente falando Vocês vão ver aí Que sempre tem um ano Que se destaca De determinados modelos Certo Na minha opinião A Hilux Se destaca Os anos 2000 2001 2008 2010 E a 15 15 E a 18 18 Esses anos Se destacam São bombas Carnavales muito boas Beleza A SW4 2013 Excelente A 11 12 Aqueles da transição Dos bicos Borrachinha preta Essa que deu aquela Zebra de bico Muito Mas a 13 Já veio mais corrigida A 14 Também é muito boa Mas pra mim Que quando eu ando Eu percebo Que o carro É Excepcional É um carro Acima do normal É a Hilux 1515 SW4 1515 Hilux 1515 São carros excelentes Inclusive Em breve Tá gravado Já tem vídeo De Hilux Flex Trocando óleo de câmbio automático Hilux 1515 Hilux Flex E o carro Tá perfeito Moçada Perfeito É uma coisa Espantosa Espantosa Aquele carro Como ele é Ergonômico Perfeito Eu faço alguns comentários No vídeo Mostra a troca de óleo Vindo interessante Moçada É uma caminhonete Com 60 E poucos mil quilômetros O grande veio Fazer a troca de óleo Já na quilometragem De 60 mil E o óleo Sai um pouco Entre aços limpos Mas os rimas Estão todos impregnados De limar Interessante esse vídeo Semana que vem Guilherme Costa Meu primeiro carro Foi um Palio Eu passei 5 anos Pra saber Que tinha que trocar O filtro de ar-condicionado Quando troquei Estava totalmente preto E eu não sabia Nem que era branco Moçada Olha esse depoimento Do Guilherme Costa Se você está caminhando Você viu aí Você viu aí moçada Esse depoimento Do Guilherme Costa Tem mecânico moçada Como aquilo que O engenharia mecânica falou Se não é incompetente O mecânico é ladrão Aí quando o cara Ele quer ser Competente e honesto Às vezes ele negligencia Explicar pro cliente Peças de uso Que tem que ser trocadas Que isso também Não é impurro terapia moçada Você explicar pro cliente Seu carro tem Filho de cabine Tem que trocar Seu carro tem Filho do cabelo automático Tem que trocar Seu carro tem Filho da direção Seu carro Precisa trocar Ativo do radiador Seu carro Tem que fazer Empresa de bico Seu carro Tem que lavar o tanque Isso não é Enganar as pessoas Lançador com o serviço É a manutenção Básica do veículo Às vezes o cliente Que no caso do Guilherme Cinco anos Com o filtro sujo Imagina o cheiro Que tal esse carro Depois que troca O carro Fica até cheiroso Então moçada Também não podemos Ser como A que eu não sei Com essa história Daquele árbitro de futebol Que pra provar Que era muito honesto Ele roubava Contra o próprio time Entendeu? Se ele fosse apitar O jogo Que tivesse o time Do bairro dele Ele apitava Contra o time E roubava o time Pra provar Que era honesto E tem mecânico assim Tá tão magoado Tá todo mundo Tão magoado Com o mecânico Que o cara Nem condenar nada Pra não ficar Por ladrão Mas não é assim Tem que ter equilíbrio Em tudo Não pode deixar O carro Semana Em tensão Mas não pode fazer Coisas necessárias E o pior de tudo Não pode cobrar E não fazer Que aí Esse é As pessoas que fazem isso São burros Burros E Mentecapto Quem faz isso Não vai pra frente Moçada Nunca vi Tenho 30 anos Mexendo com o carro Nunca vi Mecânico Fazia isso pra frente Não é nem só mecânico Qualquer profissional Nenhum vai pra frente Beleza? João Marcos Ótima dica Sobre a barra de direção Me ajudou muito A minha banda Está com isso Há anos E eu nem sabia Como resolver Proçado Olha aí O João Marcos Com problema Na bandeirante dele Jogando a direção Resolveu Mas pro Zeba É ignorante Guiando ignorante Tchau Marcos Tamo junto Beleza? Moçada Repito Esse procedimento Eu aprendi Na autorizada Toyota Quando eu trabalhei Minha faculdade É Toyota Meu curso superior Chamas Toyota Aprendi lá Com o mecânico Que foi na fábrica Fazer o curso Da bandeirante Beleza moçada? Não é invenção minha Não é nada disso O Zeba O Zeba Que se vira lá Matheus Lima E aí Detão Tudo belezinha? Meu pai é fã E admira muito Seu trabalho Ele tem uma lenda Da Toyota também Hilux SRV 3.0 4x2 2001-2002 Adaptou ela Para 4x4 O que acha? Fica bom? Abraço para o Marco Antônio Aquele abraço Beleza Marco Antônio Seu pai é o Fraga O Matheus Lima É né O Marco Antônio Fraga Tem foto da caminete dele Lá na aba comunidade Procura lá É uma verde né Cara fica bom demais A caminete dele Pela foto Tá aí moçada Eu não vi A caminete do exame dele Mas pela foto Você vê que a caminete Ficou aprumadona Ficou bonitona Sim fica bom também Porque o Fraga A gente conversando Pelo WhatsApp Se for o caso Do Fraga também né moçada Se não for Matheus Lima Me perdoe Mas falando do Fraga Que eu tenho mais detalhes Da história Ele me contou Que a caminete dele Era 4x2 Ele não podia perder De comprar ela Que era muito inteira Muito boa Ele comprou E colocou 4x4 Eu faria a mesma coisa Com certeza Caminete quando é boa Moçada compra Depois a gente resolve Entendeu? Compra Não pode perder Matheus Lima Beleza Matheus Lima Matheus Lima Mauro Custódio Neto Qual os pontos negativos Da Railux Em 1998 Não tem ponto negativo Mauro Custódio O Dimas agora Ficou desesperado Agora Ele ficou alegre Quando eu disse Que podia comprar Triton E agora Ele ficou desesperado Não Essa caminete O ponto negativo Dela É o motor Todas as Railux De 92 A 2001 Motor 2.8 Só o motor Terceira de desejar São 77 cavalos Moçada É motor É potência de carro 1000 Para puxar aí 1600 kg É realmente Fraquinha De motor Fraquinha No quesito Força Agora resistente Durabilidade Imbatível Nenhuma Railux Depois Dois pontos Depois Do modelo Garboso Nenhuma Railux Foi tão Foi tão Resistente Quanto essa Tão durável Beleza? Só isso que eu falo Dura com o motor E o que o pessoal Sempre reclamou É o espaço No banco traseiro Para criança Vai bem Eu viajo com meus filhos E minhas crianças Vai tranquilo Agora para adulto E já no banco traseiro É complicado Micael Padovani Preciso trocar Nas corfas Do semi-eixo Para L200 Usar marca sabor É bom Então Sem dúvida Micael Pode Se a sabor Estiver Fornecendo Corfa Para L200 Pode trocar Excelente marca Moçada Marca de retentores Corfa Das coisas Retentor sabor Eu gosto Do corte Moçada Corteco É o que eu gosto Mas é difícil Se achar Mas é corteco Sabor Coifa Coifa Tem a cor Spice Coifa Da sabor Tem essa cor Falar do pessoal Do distribuidor de Cuiabá Que tem uma borracha Boa para caramba Estou usando Enfim Dá para você usar Pode usar tranquilo A sabor Tranquilamente Vai resolver Não vai ter dor de cabeça Nilton Eduardo Carvalho Marete Um Zé baixinho Incomoda Muita gente Dois Zé baixinho Dois incomodam Eu trabalho Muito mais É isso aí Netão Transparência Trabalho de qualidade Abre uma filial São Paulo Moçada Eu estou pensando Em fazer isso aí Eu estou com as ideias De filial Mas depois Eu dou algumas ideias Aquelas ideias Embrionárias Que você vai pensando Né Esse nosso modelo De trabalho Vocês sempre gostam Né Todo mundo sempre pede Uma filial Em algum lugar Do Brasil Pode ver Já pediram em Belém Agora pediram em São Paulo E sempre pedem Filial da Águia Atomicano 4x4 Beleza O Zeba Não se esqueça A lançada Aqui no canal Agora O Zeba O Zé baixinho É o Zeba Ele vem disso Lá na live Reginaldo Carmo Neto Saudações A equipe Pergunta Fluido de freio Toca com qual Kilometragem Ou tempo de troca Feliz Ficarei Se me responder Se não for possível Sei que é muito Corrido para você Deus abençoe Reginaldo Carmo Tamo junto Cara Não Reginaldo O fluido de freio Você troca com 50 mil quilômetros A mesma quilometragem Que você troca Os óleos de câmbio manual Essa parte de fluido Da caminhonete Moçada Em geral 50 mil Você troca tudo Quando eu estava Na Toyota Moçada A gente trocava De Bandeirantes Com 20 mil quilômetros E de Hilux Com 40 mil Trocava tudo Tudo Com 20 e 40 Na Hilux Era de 40 e 40 40, 80 e 120 A bandeirante De 20 e 20 20, 40, 60 80 e assim Sucessivamente Beleza Então você pode trocar Com 40 mil Se você comprou Um carro usado Eu aconselho você A trocar Porque O fluido de freio Voltando aquela questão Do mecânico Que a vez Não oferece a troca Para não querer Vender coisas necessárias Mas dificilmente Alguém Oferecer essa troca Beleza Oferecer a troca Então eu trocaria Todos os fluidos Cada Todo carro Que eu compro Moçada Eu troco tudo Eu chego No carro Aqui Eu troco tudo E Na garboza Vocês viram No vídeo Do comemorativo De 10 mil inscritos Aquela desbuia Que a gente fez Nela Assim que eu faço Aqui Então eu faço Também Mas depois Que você A gente vê No carro 50 mil Pode trocar Inclusive 50 mil Você usando Um fluido Bom Eu me lembro Que na década De 90 Era para ser Trocado Com 12 mil Km Do fluido De freio Se eu não me engano Hoje em dia Tem uma caneta Que você coloca No fluido E vê a qualidade Dele Beleza E falando Em fluido De freio O O O Alessandro O pai Da gêmeas Me mandou Essa foto Olha o que Interessante Você viu Diferente Já pegando fogo Dá uma olhada O que aconteceu Com certeza Começou a vazar No retentor do pião Foi vazando Foi vazando Foi vazando E a pessoa Não foi ligando Foi deixando Ou foi completando Foi emendando Chegou um momento Que andou no percurso maior O óleo soltou Para fora Esquentou tanto Que pegou fogo No diferencial Quebrou Derreteu o pião E ficou pegando fogo Aí Moçada A solução Agora É só um eixo Completo Traseiro Esse diferencial Não se desmonta mais Ele já fundiu O pião Que fundiu na carcaça Que fundiu a caixa satélite Que fundiu as duas pontas de eixo Não dá mais para arrumar Isso aí é só outra carcaça completa Uma troca de um retentor Ou melhor A falta da troca de um retentor Condenou a carcaça completa Nesse carro aí Eu não sei o que é Ele que mandou aqui Pilotizar Beleza moçada Mas eu achei muito interessante Para mostrar para vocês O que é a falta De deixa para amanhã Deixa para amanhã O que pode acontecer Numa caminhonete Renato Michelini Netão Se você recebe Para cada 100 likes 2 ou 3 dislikes Você está no caminho certo Beleza Renatão E eu vou usar Essa sua equação Agora Essa fórmula Como regra A cada 100 likes A gente pode admitir 2 dislikes O que vocês acham? O vídeo da Bandeirantes Chegou a 185 likes Aí que apareceu O primeiro dislike Que com certeza Foi daquele zebra lá Achando que sabia Alguma coisa De barra de Bandeirantes Mais isso aí moçada Beleza Renatão Tamo junto cara Muito obrigado Por essas palavras aí Ribeiro Araújo É de ser dos olhos A sua oficina Nem as autorizadas Que tem aqui Tem esse capricho Ô Ribeiro Júnior Obrigado cara Ribeiro Júnior não Ribeiro Araújo Desculpe Muito obrigado Eu realmente Não entendo moçada Como é que hoje em dia Essas oficinas Ainda insistem Em não ter Qualidade No ambiente De trabalho Qualidade de ferramenta Qualidade pessoal Enfim Qualidade total Eu não entendo ainda Mas tamo junto Eu entendo por que Porque tem gente Que não valoriza moçada Tem gente que não valoriza Infelizmente Tem gente que ainda Paga pro Zeba Ainda paga pro Zeba E o Zeba tá lá Com a sua coragem A sua imprudência Eu diria né O Ribeiro Araújo Moçada Complementou O comentário dele Falou assim Bom diretão Sou de Cajazeiras Paraíba Tem uma cidade 41112 Fico vendo seus vídeos E sonhando Com a oficina Nesse padrão E qualidade aqui Os mecânicos Não se preocupem Se atualizar E as oficinas São quase todas Desorganizadas E ficamos A merced deles Socorro Aquele abraço Mais um Pedido a filial Águia Autocicânica Eu tava lá Em Cajazeiras Na Paraíba Ribeiro Araújo Eu já tô conversando Aí com o Cícero Holândio Vou trocar ideia Com o Alessandro Nós vamos ali Vamos ver uma cidade Meio central Ali Não sei se é Fortaleza Sendo Piauí Fica bem no meio Do Nordeste Ali Vamos botar Ali uma troca De óleo Para nós Quando nós Ficar velho Aposentado Nós ficarmos Três ali Trocando óleo Um atende O telefone Outro A BOS Eu fico ali Trocando óleo Para nós ficar velho Ali Mas até lá Negócio Vai ficar com 70 anos Vai ficar com 70 anos Vai ficar com a Fidel Aí Não Agora falando sério Moçada Realmente Tem esse mercado gigantesco De caminhonete do Brasil E as pessoas Não se preparam Moçada Para trabalhar nele Não se preparam É complicado Mas é assim mesmo O Rodrigo Ferreira Netão Beleza Muito bons seus vídeos Excelente trabalho Queria que tirasse Minha dúvida Tenho uma Railup 2015 Diesel E não fiz mais A troca de óleo Na concessionária Lá é osso KKK E observei Que colocaram 7 litros E o recomendado manual Quando troca o filtro É 6.9 Nessa troca Aproveitei E coloquei Um motor coach Então foi mais 200 ml Motor ficou com total De 7.2 Pode causar Algum problema Rodrigo Não é bom Andar com óleo Assim Mas a cara Você vai forçar Retentores Juntos Garnições Então é melhor Você Puxa a vareta Puxa a vareta E vê se está Estivendo no lugar Deixe a roda Ali Você botou Esse produto Agora É que é o novo Militech Do momento E agora Né Mostra Esse motor coach Então É Não é bom Eu te aconselho O que Na próxima troca de óleo Você coloca 6 litros e meio Coloca o motor coach Vai dar 6.7 E dá uma volta Leva um litro para casa Um meio litro No outro de manhã Você completa Se precisa Mas Na prática Que a gente aprendeu Aqui na oficina É melhor Andar com um pouquinho Abaixo do mínimo Não assim Um pouquinho Abaixo do mínimo Errou É o ideal É o ideal Beleza Sempre um pouquinho Abaixo Nossa Uma pergunta Aqui Do Gildo Não vou poder responder Hoje Porque eu disse Que não respondeu Dos antigos Olha Uma pergunta Aqui Do Bruno Marini Gente Meu Deus Não posso responder Olha Meu Deus Sérgio Reis Sérgio Reis Sérgio Reis Sérgio Reis Sérgio Reis E as trocas dessas máquinas Você recomenda Falando de troca de óleo de câmbio Sim Sérgio Reis Eu recomendo Só que o problema Nunca fala a máquina Tá Tá no operador dela Todo mundo Moçada Tanto a máquina Como sem a máquina O problema Vai estar no operador Se ele souber O que tá fazendo Com máquina Sem máquina O serviço Fica padrão Aqui na área Automecânica Eu ainda não vi A necessidade De comprar essa máquina Na hora No momento Que eu vi A necessidade Eu comprarei Com certeza Moçada É porque eu tenho A política seguinte Se eu não vou ganhar Dinheiro com isso Eu não gasto dinheiro Com isso Beleza Nós estamos Em uma empresa Aqui nós temos Que fazer investimentos Para que retornem Ou seja Eu vou comprar Ferramentas E equipamentos Para que deem Retorno financeiro E não E por enquanto Eu ainda não vi A necessidade De tal ferramenta Na oficina A máquina De troca de óleo Mas eu recomendo Mas No caso Eu falo O caso real Moçada O Vilela Aqui nosso inscrito São Paulo Trocou A camionete Numa máquina A camionete Ficou dando soco O câmbio E ele ficou abaixo E ficou sujo E o cara Usou máquina Ou seja Ele não sabia Usar máquina De onde eu tô Nada Ter a máquina Viu Como o problema É o profissional Aqui na Águia A gente fez A trotocolar Aqui sem máquina E resolveu o problema O carro ficou outro Palavras do próprio Vilela E por fim Pessoal A última pergunta De hoje Tem o Wilkerson A descarbonização Neto Tem como evitar Descarbonização Ou diminuir Wilkerson A descarbonização Cara Você precisa fazer o que Trocar o óleo Do motor Eu Moçada Eu não trocaria Com 10 mil Eu acho Muita quilometragem Com o óleo De motor Por que Porque o nosso combustível É muito ruim Muito contaminado Tem muito dono de posto Ainda Que vive nos anos Do tempo Que a marca Riu com linguiça Acha que Enganar as pessoas É ganhar dinheiro E não é É perder dinheiro Então Troca de óleo Com o óleo Recomendado Tá A camionete Do nosso inscrito Sabe passado Do Marco Antônio O cara Colocou o óleo 540 no motor dele Um óleo Que vai 540 mineral Um motor Que vai de 10W40 No câmbio Botou o óleo Sem sintético Onde vai sintético Ou seja O Zeba lá Eu não sei Se ele não sabia Eu não tinha o produto Coloca o óleo Correto Sempre que excede Certo Seu carro Pede Um CI4 Coloca sempre Um óleo Acima do Do pedido Troca com menos quilometragem Troca o óleo Em todos os filtros Não tem esse negócio De ficar Ah, pula uma troca Deixa esse filtro Troca na foto Não Toda vez que troca o óleo Troca todos os filtros juntos Lava o tanque Periodicamente Sempre lavando o tanque Por fim Use combustível de qualidade Se você perceber Que seu carro Deu algum problema O carro Deu como só Perder força Leva para limpar o tanque Novamente Entendeu Que o tanque Mostrado É como um prato De comida Você acabou De lavar aqui Você cortou um bife Em cima Já sujou O tanque É a mesma coisa Você pode lavar o tanque Hoje Se você colocar um diesel Contaminado amanhã Já sujou o tanque Tem que lavar novamente Beleza E assim você vai manter Vai evitar Vai evitar não Vai diminuir A incidência Um carro Que não tem esses cuidados Como essa triton Que fundiu o motor Com 60 mil Fundiu o motor Não teve cuidado algum Um carro Com esses cuidados Motor dura a vida toda Vida toda É a força de expressão Vai durar aí Seus 500 mil quilômetros Combinado Filtros Trocados no momento certo Óleo correto E manutenção Periódico no tanque Você poucas vezes Serão a carbonização Beleza moçada Do BDA 4x4 Seu canal classe A Beleza moçada Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E assim nós encerramos Mais um Perguntas e respostas Do BDA Pergunte ao mecânico Netão Ah Música 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 Moçada, eu tinha já percebido isso aí, né? E o Jean perguntou o fato de as perguntas sempre terem os infinitos mais antigos. Mas como eu falei, moçada, é um princípio bíblico. Posso te enfiando um pouco sobre onde te colocarei. Então hoje eu fiz questão de pelo menos do que eu me lembrava de ter só perguntas de inscritos que nunca participaram do campo de perguntas e respostas. Beleza, moçada? Ficou legal? A velha arada do canal aí não vai ratear não, hein? Quando for sábado que vem, eu vou mesclar os novos e os inéditos e os de sempre. Beleza? Então manda aquele abraço para todos aí os nossos inscritos, os mais antigos. Os novos. E aí, moçada, como vocês sabem, o YouTube, moçada, ele não entrega todas as perguntas. Não entrega. Sempre falta uma ou duas, sempre. Ou mais. Então, perdão se por acaso a sua pergunta você fez várias vezes. Eu procurei, quando eu fui procurar perguntas ontem, eu vi da Angélica David, vi três vezes perguntando no farol e eu não vi nenhuma. Aí eu fui e tirei uma para responder hoje. E aí, eu vou na carta de entrada, também não está lá. Eu vou ali no canto, nas notificações. No seu caso, você quando entra no YouTube, tem as notificações vermelhinhas ali de vídeos que você está inscrito, não é isso? Aí está os vídeos lá. No meu caso, que tem um canal, aparecem os comentários que fizeram para mim no canal. E aí, não vem todos. Não aparece todos, moçada. Então, eu tenho que ficar procurando. Mas beleza? Mas vamos tentar a gente se responder aí. Combinado? Muito mais uma vez, repetindo. Amanhã de manhã, não perca. Nissan Frontier. Serviço de vazamento de motor. É um vídeo antigo, que já estava gravado. Não digo assim, moçada. Foi gravado aqui. Bem antigo. Ó, no verão de 1980, o Netão fez o motor. Não, não é nada disso. É um vídeo que já estava gravado. Nele, eu ainda falo BDM muitas vezes. Certo? Mas o nosso canal agora é BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Então, amanhã de manhã, não perca na parte da manhã, o vídeo da Nissan. Quem gosta de Nissan, galera. Nissan, remoção, instalação de motor para reparo de vazamento. Outro vídeo, outro vídeo. Ficou sensacional. A troca da corrente de comando. Aí, William, sim, senhor. Você falou da sua pagina, né? Para trocar a corrente de comando. Pois é. O serviço que eu fiz naquela Nissan, de amanhã, é o que eu farei na sua caminhonete. Se a gente combinar, tá? Eu estou fazendo o seu orçamento ainda, que a corrente, cara, só a corrente me assustou. Vou até te mandar um zap depois do preço da corrente, beleza? E assim, vamos então acabar. A gente fica falando BDA aqui, moçada. Não tem vontade de parar, né? Cuidado falando. Fazer mais live. O que vocês acham? Live toda sexta-feira à noite. O que vocês acham, hein, moçada? Uma live toda sexta-feira à noite. O que vocês acham? Que na sexta-feira eu vou botar sempre o BDA e a gasolina? Então, à noite, a gente faz a live. Fala aí nos comentários. Combinado? E assim, espero que não tenha esquecido nenhum. Eu aviso. Se eu esqueci, vocês me cobrem. E, como eu sempre digo, moçada, final de semana é o momento da família. Fique com sua família, com seus filhos. Abra mão de outras coisas. Família, filhos, esposa, todo mundo junto. Faz aquela macarranada. Esse domingo agora, amanhã, domingo, eu vou fazer peixe frito. Chamei minha sogrinha querida, minha cunhada. Vamos fazer peixe frito aqui em casa, moçada. Peixe frito, eu vou fazer um molho tártaro que eu aprendi na... Uma maionese sem óleo, moçada. Pega quatro ovos cozidos, certo? Bem cozido. Não, bem cozido não. Bem cozido, a gema não pode ficar mole, certo? Quatro ovos, joga no ficador, pica no ficador cozido, deixa esfriar. Cozindo no dia anterior, pega uma caixa de leite, creme de leite. Deixa também na geladeira esfriando. No dia seguinte, pica os ovos cozidos, joga no ficador com creme de leite, bate. Aí você tempera do jeito que você quiser, vai ter essa pasta, certo? Aí você põe sal a gosto, peduleiro a gosto. Aí você põe o sabor que você quiser nessa base. Alho, sal, sal, alho poró, azeitona preta, limão, enfim. Moçada, eu já fiz de alho poró, nota 10. Fiz azeitona preta. Pô, é que também fiz mais novo, gosta muito. Ele adorou. Já fiz de alho, todo mundo gostou. E amanhã, domingão, dia de peixe, vou fazer um de alho poró e um de alho. Alho poró, aquele talãozão vermelho, verde e alho. Beleza, moçada? Então amanhã, que o Cícero Holandes falou assim pra mim. Pô, Netão, você falou aí que foi fazer o contra-filé luado aí, o contra-filé mateado. Me diz, tem água na boca. Pois é, vai ficar com água na boca, moçada. Amanhã vai ser peixe frito com vinagrete, arroz branco e o molho tarta do Chonetão aqui. E pra encerrar com aquele charme, aquele alto astral, não podemos ficar sem a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tio Neto está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Laura, que legal. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho. Tchau. Águia Auto Mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Oi, nossa, já é 6 e 1. Tá na hora de colocar o BDM, moçada. O BDA, não é, BDA, BDA, cadê aqui? O de hoje, tá aqui. S10 do Apocalipse. Essa S10 aqui é do Apocalipse. Vou colocar agora aqui, tá tudo pronto. Já é 6 e... 6 e 1. Vai um minuto atrasado hoje, meu Deus do céu. Vai, 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 vamos, 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 vamos. Público, publicar. BDM de quinta-feira no ar. O 383 S10 do Apocalipse. Ele é o brutal. Gostaram do novo meme do Messias? Olha lá no final. Olha lá no final. O 383 S10 do Apocalipse. 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 O 393 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 S10 do Apocalipse. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma